Olá, meus amores, que bom estar aqui mais uma vez com vocês, está tudo certinho, estou experimentando a maior paz, desejo muita felicidade para vocês, muitas, muitas realizações e que vocês estejam assim, experimentando uma alegria sem tamanho aí nesse momento, até porque o dom da vida já é o maior presente que a gente pode ter. Então sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, tragam bastante energia para que vocês aprendam da melhor forma possível. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosa Ivânia, eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, da altura do ombro, estou trajando uma blusa preta, um óculos vermelho, um jaleco branco, atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Ferreira de Santana, da Secretaria de Educação do Município e a frase, né, Caminhos da Educação. E, claro, muito bem acompanhada, né, de Cristiane, a nossa intérprete da aula de hoje. Então, né, nossa aula hoje de Geografia para o nono ano é a nossa aula 2, é a nossa segunda aula. Então vamos lá? Bom, a gente, né, durante a nossa primeira aula, nós falamos, né, algumas questões, assim, básicas, né, referentes à Geografia, alguns conceitos importantes até, para que a gente entendesse melhor, né, essa ciência. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto bastante legal, que faz, vamos dizer assim, parte da vida de todo mundo agora, que é a globalização, né, a gente vive esse momento global, a gente praticamente escuta a música de forma semelhante em todos os cantos do mundo, todo mundo gosta de usar o celular, todo mundo usa a internet, a gente quase que se veste, né, semelhante em todos os cantos do mundo, olha a nossa, né, calça jeans aí, né, que quase todo mundo tem uma peça jeans em casa. A gente, né, consome alimentos, né, semelhantes como esses fast foods, por exemplo, né, muita gente é chegadinha a batatinha frita, um sanduíchezinho, né, a pizza. Então a gente, vamos dizer assim, essa globalização mexe com tudo. A gente hoje, que é as TVs, né, quanto maior, melhor, com mais função, os computadores, os celulares, até relógio hoje já não é igual como era relógio antes, pega desde dados, né, referente à nossa saúde, a também coisas referentes, né, à economia, o que for, vai depender da qualidade, né, das informações do relógio que você comprar. Então hoje a gente tem a holografia, já tem, sei lá, uma infinidade de coisas que a Pro nem vai ficar aqui citando muita coisa para não pagar mico, porque vocês, né, quando se fala do assunto, né, tecnologia, vocês... que já é a era de vocês, vocês são muito mais expertos do que a Pro. Mas essa globalização, ela também gera um peso, vamos dizer assim, né, para o meio ambiente, ela exige muito da sociedade, até aquelas frasezinhas, principalmente que vocês mais jovens, né, gostam de dizer, ah, não sabe o que é isso, né, dando aquela ideia aqui, a gente está desatualizado, mas de qualquer forma a sociedade hoje vive, né, em torno desse processo global, a gente consome parte desses produtos, ou a maioria, vamos dizer assim, desses produtos de acordo com o que a mídia está dizendo, de acordo com o que é o momento, a gente vai seguindo o fluxo, né, esse fluxo global. E o meio ambiente, como é que fica nisso, né? A gente cada vez mais inventando aparelhos, cada vez mais investindo em coisas, né, tecnológicas lá, em novas técnicas, em novos recursos, e esse ambiente, como é que fica? Então, essa é a proposta da aula de hoje, espero que você seja uma daquelas pessoas antenadas que pensam também no futuro do nosso planeta. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Bom, globalização e mundialização. Muita gente usa essas palavras como sinônimos, será que elas são sinônimos, né? Ah, é um fenômeno, né, é mundial, é um fenômeno global. Então, essa globalização e essa mundialização. Aí, nós colocamos aqui, né, várias coisas que chamam atenção, né, para esse fenômeno, mas de qualquer forma a globalização, processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que isso que a gente, né, vem fazendo já tem, vamos dizer assim, algum tempo que ele vem evoluindo, que vem se expandindo pelo mundo, tanto na economia, quanto na política, quanto na cultura mundial, né, a nível mundial. Já a mundialização, a expansão de mercados e de fluxos de capitais no mundo. Então, o que eu estou falando aí? Aí, eu estou dizendo que essas empresas, né, que essas grandes corporações, em virtude desse processo de expansão econômica, ela está também mandando essas empresas, essa forma de produzir, essa forma de, digamos assim, de comprar e de vender, ela está se espalhando pelo mundo também. E, às vezes, eu nem preciso sair da minha casa para poder fazer boa parte disso que a gente vai estar fazendo aí. Então, a gente percebe que são fenômenos interligados, mas não são a mesma coisa, né? Então, bora entender, né? Bora ver algumas coisas que tornam esse mundo global. Aqui, essas comunicações, né, entre pessoas de diversos países e dentro, né, do próprio país. Essa interligação aqui, eu já estou falando de compra e venda de mercadorias, de relacionamento. Até o namorar hoje, gente, é totalmente diferente, né? Às vezes, você conhece a pessoa lá na internet primeiro, que antes você conhecia a pessoa primeiro. Quer dizer, bem antes disso, era o pai, mas a mãe que conhecia e apresentava, né, para os filhos. Depois, a própria pessoa passou a escolher seus relacionamentos. Agora, ainda é a pessoa que escolhe, mas ela não tem esse contato, quer dizer, em alguns casos, né, não tem esse contato físico. Primeiro conhece virtualmente, para depois ter esse contato físico, que é, em alguma forma, prático, mas também é extremamente perigoso, porque a internet é um campo que tem espacinho para esconder muitos perigos, né? E tem que tomar cuidado com relação a isso. E aqui, a compra e venda de mercadorias, você só compra. Você entra lá naquele site da loja, você compra, você não sabe nem de que lugar do mundo está vindo ali aquela mercadoria. Existem também transações, principalmente transações bancárias, que você nem vê a cor do dinheiro. O dinheiro entra e sai ali, né, de forma virtual, e que você nem sabe ali, né? Você basta digitar algumas coisinhas ali, botar a sua senha, o dinheiro já foi, o dinheiro já entrou, e assim, né, excessivamente. A nossa forma, né, de se divertir. Os filmes que a gente assiste aqui, praticamente passam, né, do mundo todo, as séries, né? Então, eu bora dizer assim, uma variedade de coisas. Hoje, a forma de assistir televisão é bastante interativa. Você, na TV, tem uma série de funções lá, que você pode estar utilizando também. A questão da utilização dos computadores, que eram mais antes para você digitar coisas. Hoje, você trabalha, né, usando esse tipo de recurso. Olha, gente aqui, né, tendo a nossa aula virtual. Quem diria, né, que as aulas iam ficar atuais, né? Para algumas universidades, para alguns cursos, isso já era realidade. Mas na educação básica, principalmente para a série de vocês, isso, pelo menos aqui no Brasil, nunca tinha acontecido. E olha a gente fazendo isso aqui agora, né? Aqui, essas comunicações, ouvir música, isso aqui é muito a carinha de vocês, né? Nem vou perder tempo falando sobre esse aspecto aqui. E também nem das redes sociais, nem fast foods, porque isso é muito vocês, que nem diz aquela propaganda, né? Isso é muita gente. Aqui, agora, né, a utilização de aparelhos tecnológicos para monitoramento. Infelizmente, alguns usam também para coisas ilícitas, mas, de qualquer forma, é um recurso bárbaro, que ajuda principalmente na agricultura, ajuda também na fiscalização, na segurança pública, uma série de coisas. E a moda, essa que diz, né, como é que a gente vai se vestir, qual é o tipo de sapato, qual é a cor, qual é o tipo de roupa, essa série de coisas aí que está. Então, esse é o nosso mundo global e está ficando cada vez mais global, né? E está ficando também cada vez mais virtual. Logo, logo, as pessoas vão estar comprando casas, roupas, virtualmente, para ambientes virtuais. Porque hoje a gente compra virtualmente para ambientes, e nós, né, seres físicos. E logo, logo, a gente, quer dizer, alguns jogos vocês já compram, né, roupa, já compram armamentos, uma série de coisas lá, né, transportes para os avatares de vocês. Mas isso está andando aí, né, para que a gente faça isso em tudo, no trabalho, na nossa casa, em tudo aí, né? Então, vamos ver o que aqui nos aguarda. Então, as fases da globalização. Acredita-se, né, a maioria dos economistas dizem que a primeira fase da globalização começou lá com o processo de descobrimento, embora eu disse assim, né, com as grandes navegações, onde eles descobriram outros continentes, a exemplo do continente americano, da Oceania, né? Então, essas grandes navegações que misturou, né, povos europeus com povos americanos. Então, acredita-se que esse desenvolvimento desses transportes, que até então a gente não tinha essas caravelas, essas naus, que conseguiam atravessar o oceano, eram três meses de viagem, mas ainda assim, era o que havia de mais tecnológico lá na época, alguns aparelhos de navegação, como o cestante, a bússola, né? Então, isso favoreceu essas viagens. Então, acredita-se que essa foi a primeira fase, essa fase em que havia essas transações comerciais, né? O Brasil mesmo viveu durante muito tempo aí nessa ligação com Portugal, né? Nessas transações comerciais com eles, né? Aí veio essa segunda fase aí, né, representada pelas revoluções industriais, onde as máquinas começaram a dar uma nova cara à economia mundial, né? Produzindo em larga escala, e começou a ter essa questão, né, das linhas de produção, das esteiras, do salário ali, né? Das leis trabalhistas, e acredita-se que esse foi o segundo momento, que aí com essa produção, fez com que boa parte desses produtos, eles se espalhassem, né, pelo mundo, e aí as pessoas começaram a ter a utilização dos mesmos aparelhos, aí foi aumentando essa produção, cada vez que passa empregando mais conhecimento nisso, né? E aí veio esse meio, que antes eram só relacionados, né, técnicos, máquinas, esse negócio, e começou também a ter desenvolvimento da ciência, desenvolvimento de novas tecnologias, e aí entramos na terceira fase da revolução industrial, que era esse meio técnico e informacional. E aqui a gente tinha muitas, né, vamos dizer assim, as comunicações aí nesse espaço, com os primeiros computadores, só para a gente entender que levava, que era uma sala inteira, e aí depois veio reduzindo isso, veio se utilizando essas comunicações, né, sem fios, essas comunicações por satélite, e veio, né, difundindo as ideias, e fechou aqui essa terceira fase. Aí agora a gente, nessa quarta, nessa fase aqui, né, nessa quarta fase, que não é um consenso entre todos, mas que o pessoal, a maioria, né, eles acreditam que é a continuidade dessa aqui. Mas quando a gente fala, né, do melhoramento genético, que a gente fala desse desenvolvimento científico aplicado, né, aos aparelhos, essa, eu bora dizer assim, todo esse desenvolvimento que a gente vive agora, né, com tecnologias bem mais avançadas, não só nas comunicações, como na saúde, né, fabricação de remédios, a própria vacina, né, que foi fabricada em tão pouco tempo, essa vacina da COVID, então acredita-se que a gente está vivendo aqui essa quarta revolução informacional, né, que é muito ligada à questão científico. Aqui a gente tinha técnico informacional e aqui é científico, técnico e informacional. Então a ciência tem um protagonismo maior, né, nessa quarta revolução industrial, né. Então, é aí a gente entende aqui, né, os motores tecnológicos da globalização. Olha aquela ideia, né, que a gente tinha do mundo lá, né, bem grandão, difícil, até da gente conhecer esse mundo todo. A gente está falando lá daquele período de 1500 a 1840. Então a velocidade média dos veículos puxados por cavalos e navio a vela era 16 km por hora. Lembra que eu falei? A gente levava três meses para sair aqui de Portugal, para chegar aqui até o Brasil. Três meses de ida, três meses de volta. E aí levava não sei quantos meses para fazer essa volta aqui, para chegar nas Índias, né. A gente ainda não conhecia tudo, né. Aí tentava fazer essa viagem vindo pelo outro lado e deparava-se aqui, né, com o continente americano, né, que acabou conquistando um pouco essa outra costa do continente americano. Mas, de qualquer forma, não era muita velocidade assim. Então a gente achava o mundo muito grande, muito difícil, até de você se transportar. Mas aí, né, já em 1850, 1930, com a locomotiva a vapor, a média, ó, como pulou de 16 km para 100 km por hora, né, barcos a vapor, com 25 km por hora. O que a gente percebeu? Que aqui já nesse período, né, dessa revolução industrial, que a gente começou a utilizar outros tipos de combustíveis, percebemos que o mundo deu uma encurtadinha. Por quê? Porque a gente chegava mais rápido nos locais. Mas ainda não é como a gente vive hoje. Já em 1950, os aviões com hélices, né, olha a velocidade deles, de 480 a 640 km por hora. Então o mundo, a gente já começou a achar que já ficava mais pequeno, porque já era mais rápido para você se conectar, né, com outros países. Aí, na década de 60, os aviões de passageiros a jato, né, com 800 a 1.120 km por hora. Alguns deles, a gente até percebe o rastro dele no céu, porque deixa aquela trilha de condensação, né, aquele caminhozinho branquinho que a gente observa, às vezes, no céu. Esses aviões a jato, né, então, tudo muito rápido, a gente demora, o que antes levavam dias para chegar no lugar. A gente demora, né, algumas horas, alguns, vamos dizer assim, né, metade de um dia, a depender da distância, ou a depender da quantidade de conexões que tenham também esses aviões, mas a gente já tem muita velocidade. Existem trem, balas, assim, que atravessam, né, às vezes, um país inteirinho em poucas horas. Então, o desenvolvimento dos transportes encurtou muito isso, e o fato de ter melhorado, né, isso fez com que também essas mercadorias, essas informações, essas coisas todas chegassem também mais rápido às nossas casas, né. Bom, a globalização da cultura agora, né, a gente já falou muito da economia, mas a gente vai entender agora que até a nossa forma cultural acabou sendo um pouco, né, modificada por conta dessa globalização. A gente aqui do Brasil, que já era um país miscigenado, que já tinha características culturais indígenas, características culturais, né, dos povos africanos, características culturais dos povos europeus que vieram para cá. Então, já era tudo junto e misturado no caso da gente. Com essa questão de a gente estar assistindo programas de TVs, ouvindo música de artistas dos mais diversos cantos do mundo, fazendo leituras, né, viajando, que também foi facilitado isso, né, as viagens, fez com que, né, e também fez com que essa nossa cultura, ela fosse bastante, bora dizer assim, mais ainda, né, misturada com a cultura mundial. Mas quem é que faz isso, gente? Quem é que tem interesse nisso? A indústria cultural. Pois é, porque tudo hoje é a indústria, até a cultura, né, o turismo também faz parte de indústria. Então, a indústria cultural, que está dentro, né, dessa da indústria cultural, a indústria cultural, por meio da propaganda, ó, a propaganda alma do negócio, estimula o desejo de consumir os chamados artigos da moda. E a troca constante de produtos que rapidamente se tornam obsoletos. Por exemplo, antes você comprava um produto, se esse produto quebrasse, você levava ele ou na autorizada, ou em alguma loja que trabalhasse com esse tipo de coisa, você fazia a reposição dessa peça e voltava com o seu produto para casa. Algumas TVs hoje, quando ultrapassam de dois anos, você vai ter que jogar a TV fora, porque não tem mais peça para aquelas TVs. Quem tem TV, por exemplo, com menos de 43 polegadas aí, as de 30 e poucas polegadas, as de 36, 37, tudo que for lá, está sabendo o que eu estou falando aqui com relação a isso. Se der qualquer defeito, você não vai encontrar peças aí, porque elas já são consideradas obsoletas para o mercado. Para quê? Para que a gente possa consumir as de 43, as de 49, 50, 60, 70, 80, quantas polegadas lá for. Então, a gente vai percebendo que há um estímulo para você comprar produtos cada vez mais caros, cada vez, segundo eles, mais evoluídos, e há também um estímulo para você jogar fora aquele produto que você tem em casa, porque ele já se torna obsoleto, não tem como você consertar e aí você tem que fazer a logística reversa, você tem que devolver para o fabricante esse produto aí, porque ele também não pode ser descartado de qualquer jeito no meio ambiente. E aí eu coloquei uma série de coisas, shows, cantores, até o próprio karaokê, também ele é uma coisa global, dança, música de modo geral, a própria moda, as comidas, essa questão da gente estar sempre fotografando tudo, as festas, o teatro, o consumo de carros cada vez mais potentes, mais bonitos, mais chiques, aqui as nossas viagens, a questão dos hotéis, os locais paradisícios, aparelhos eletrônicos, a questão das mídias, até aqui o Correiozinho aqui do Amor, a Carol colocou aqui, então tudo isso faz parte dessa indústria cultural e que tem o tempo todo, e que vem o tempo todo dizendo para a gente, olha, você tem que se vestir assim, você tem que ouvir determinado tipo de música, eu não sei se vocês já repararam, algumas músicas até dizem como é que você deve dançar, e algumas pessoas que têm criatividade, que queiram dançar de outra forma, acaba, se ela não tiver muita personalidade naquilo que vai fazer, acaba ficando paradinha e ainda diz, ah, eu não sei dançar, porque não fez aquele mesmo passo que está todo mundo lá, levanta a mão, levanta a mão, baixou a mão, baixou a mão, e assim, excessivamente, então a gente vive esse mundo aí onde a propaganda que está praticamente mandando na nossa forma de viver, você tem que ter muito pé firme para não cair nessas armadilhas da indústria cultural, porque a função dela é fazer a gente ter o desejo de consumir, quem participou aí da Black Friday sabe a quantidade, o bombardeio de propagandas que teve, mandando você trocar aí seus aparelhinhos, suas coisas novinhas, às vezes até que você tem em casa para comprar outra porque estava em promoção, mas essas armadilhas têm que ficar alerta. Então, outro termo bastante importante dentro da globalização é o multiculturalismo, que é a convivência entre povos com identidades culturais distintas em um mesmo território, país, região, sem que nenhuma delas predomine sobre as outras. Isso é perfeito, gente. Assim, você olhando no papel é perfeito, mas aqui, olhando aqui essas cores aqui, será que a gente vive mesmo esse multiculturalismo? Uma coisa é ele existir, mas a gente vive essa convivência harmoniosa e distinta entre esses povos todos, os deficientes convivendo com as pessoas ditas normais, os negros com os brancos, os pobres com os ricos, as pessoas que estudaram mais com as que não estudaram tanto. Então, no conceito, eu acho tudo muito lindo, mas quando a gente parte mesmo para a realidade, a gente vê muita intolerância religiosa, a gente vê muita discriminação por conta da classe social, do gênero, da condição física da pessoa, então a gente precisa viver esse multiculturalismo com mais respeito, entender isso aí, que nenhuma pessoa é superior à outra, a gente ainda precisa melhorar muito nisso. Então, principalmente até essa questão do digital, tem muita gente analfabeta digital, gente, e que a gente também às vezes não tem nem paciência de poder ensinar, e se ela tiver, quem ainda vai em fila de banco e está lá no caixa eletrônico, alguém se atrapalha muito, aí as pessoas ficam logo muito impacientes, então, que tem a ver com esse, com essa nova telinha que a gente vai colocar aqui, com esse mundo digital e as redes sociais, aí eu coloquei aqui essa questão da biometria, aqui, isso é uma língua, tá, gente? Aqui a questão, aqui fazendo a leitura dessa saliva aí, fazendo a leitura aqui, né, dos olhos, aqui aparecendo os dados de DNA, olha o dedo aqui, né, isso aqui é um dedo, aqui fazendo, né, a leitura da digital e aí saindo todas as suas informações aí, então tem essas formas todas de identificação, né, o código genético da gente, né, da saliva e tudo, e a gente aí nessas comunicações que às vezes até como proteção exige algumas dessas atitudes, desses elementos biométricos aqui, né, então, mundo digital e as redes sociais, as pessoas acessam a internet para fazer pesquisas, ler notícias, compartilhar ideias, às vezes algumas ideias não verdadeiras, né, que existem muitas ideias falsas, só as fake news, mensagens e até fotos pessoais, que deve-se tomar muito cuidado com essa questão de foto pessoal, né, que pode estar aí trazendo, bora dizer assim, de sabores para você, a depender de como você posta. E aí, a boa parte desse mundo digital hoje exige segurança, e boa parte dessa segurança, algumas delas a gente usa alguns elementos biométricos para a gente chegar e ter essa segurança aí. Muitos celulares hoje, né, tem a digital, tem o reconhecimento facial, muitas dessas informações, principalmente até bancos, que também utilizam isso. Então, esse mundo digital hoje, ele é muito facilitado para tudo, para dinheiro, para questões de compra e venda de mercadorias, para você encontrar rapidamente a outra pessoa, mas que precisa, né, antes de você compartilhar essas ideias todas, saber se realmente elas são verdadeiras, e também tomar alguns cuidados com seus dados pessoais. Os aspectos, né, positivos da globalização são vários, eu citei aqui alguns, a disseminação cultural, isso é nítido, né, a gente conhece culturas de vários cantos do mundo, até outro dia estava aí todo mundo falando, né, da cultura, né, coreana, né, através dos K-pops, novas oportunidades de negócio, principalmente agora nesse período da pandemia, né, o empreendedorismo foi muito grande e se utilizou esse campo aí, né, das comunicações que está dentro, né, da globalização para a gente poder vencer esse momento tão difícil que foi aí, né, o rompimento de fronteiras, ou seja, eu rapidamente chego a qualquer canto do mundo, né, através desses recursos, o intercâmbio tecnológico, principalmente aí na fabricação de alguns produtos, exemplo, da própria vacina, né, que houve muitas trocas de diversos países com tecnologias de diversos cantos, os preços acabam ficando mais baratos, até para cumprir e venda mesmo, fica mais barato, porque não tem a loja no espaço físico pagando imposto, pagando funcionário, pagando uma série de coisas, né, água, luz, telefone, essas coisas, o mobiliário, não perde a mercadoria, até porque elas não têm o espaço físico em si, melhorou a dinâmica global, principalmente no transporte de pessoas e mercadorias, a diversificação de produtos, porque hoje a gente tem produtos, né, através das multinacionais, das transacionais, espalhados aí pelo mundo todo, a gente tem acesso a esses produtos, ou de primeira, de segunda, de terceira linha, não importa, mas a gente tem acesso a isso, geração de novos produtos, cada dia que passa tem novos produtos e às vezes até novas funções que a gente nem percebe tanto dentro daquele produto e que aumenta o preço que é um absurdo. Troca de experiências acadêmicas, né, a gente pode, hoje praticamente todo mundo publica seus trabalhos, né, na internet e você tem acesso a consultar esses materiais, então a gente tem praticamente o mundo, né, no computador, nessas informações, melhorou o transporte, melhorou tudo aí, né, a gente acha muita coisa aí e lá tem a nuvenzinha, né, que a gente ainda pode armazenar nisso. Então a gente tem aqui agora, né, os pontos negativos da globalização que são a desigualdade social, isso a gente ficou muito, 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 muito visível, né, ficou muito visível nesse período da pandemia em que a gente percebeu, né, aqueles chamados povos invisíveis, né, que a gente sabia talvez até que tinha, mas que não enxergava ele da quantidade e nem com os problemas que praticamente não era o dobro daqueles que a gente achava que tinha. Tem também a questão da desigualdade tecnológica, não era todo mundo que tinha acesso ao celular, que tinha acesso a um computador, que às vezes até tinha e também não tinha internet de qualidade. A globalização, né, tem a questão do desemprego, principalmente porque está ficando tudo mais virtual, também pelo fato de estar mecanizado, não que as máquinas, elas, né, sejam a vilã totalmente, porque você pode se especializar e tem uma outra função, mas a gente sabe mesmo que não tem esse, em alguns países não tem essa qualificação e as pessoas realmente acabaram ficando desempregadas sem poder se recolocar no mercado de trabalho, porque os empregos que são oferecidos, a maioria das pessoas não tem qualificação para atender aquelas vagas ali. A poluição, se eu aumento o consumo exageradamente, eu, infelizmente, também vou aumentar a poluição em escala global. A maior exploração, isso acontece principalmente, né, com a parte das indústrias, que você acaba, né, trabalhando mais e ganhando até às vezes menos do que o que era e a falta de emprego é tão grande que faz com que isso aqui se torne uma coisa bastante corriqueira, infelizmente. O fortalecimento das grandes potências, ou seja, os países que já eram ricos vão continuar mais ricos e o contrário também é verdadeiro, os países que eram pobres ou emergentes vão continuar, né, nessa escala aí, já que eu estou enriquecendo mais um do que o outro, vão sofrer também. A falência das pequenas empresas que acabam, né, sofrendo porque as grandes empresas pelo fluxo maior de mercadorias podem barganhar também melhores preços pela questão das conexões que eles têm, né, com as várias outras empresas podem oferecer uma quantidade maior de produtos com preço menor e com crédito também melhor para poder se pagar. Outra coisa também foram as guerras, principalmente disputas, né, de poder de território em vários locais, se vocês ligarem o jornal, né, o noticiário, vocês vão ver muitas informações referentes a essas guerras e justamente boa parte delas por questões geopolíticas. Então, em posições políticas, a gente, né, está vivendo várias delas, principalmente aí agora, né, no Afeganistão, o protecionismo que a maioria dos países querem proteger suas economias, lançando, né, acordos unilaterais em que alguns deles, infelizmente, acabam perdendo muito em assinar determinados tipos de acordos e acabam assinando porque a desigualdade e o desemprego do país é tão grande que acaba sendo, vamos dizer assim, um alento, mas o preço a se pagar é muito alto. Então, a gente tem aqui, né, a sociedade de consumo e o meio ambiente. Aí, eu coloquei aqui algumas questões, a gente está sendo estimulado através das propagandas, né, o tempo todo para a gente comprar, mas depois, o que a gente faz com isso? Então, o mundo, ele não está suportando essa quantidade de lixo, uma vez que a gente não recicla muito, né, a gente joga mais coisas, né, que deveriam, que poderiam ser reaproveitadas, reutilizadas, recicladas, a gente joga fora, a gente descarta, exigindo da natureza que, de novo, venha matérias-primas para poder fazer isso e sem falar que esse lixo, ele vai se acumulando, principalmente nas nações mais pobres, também, né, na região dos oceanos, dos mares, né, nas áreas, vamos dizer assim, dos aquíferes, de modo geral, nas áreas onde a gente tem rios, lagos, rirras, lagoas, boa parte deles, você vai perceber que a poluição, né, do meio aquático está muito grande. Aqui, né, o é lixo, que é aquele lixo tecnológico, como eu falei para vocês, que se tornam obsoletos rapidamente, não tem peças para reposição e você acaba descartando isso. Não pode descartar em lixeiras comuns, você tem que descartar em locais apropriados, né, a maioria desses produtos, eles passam por logística revensa, né, volta para o seu produtor para que dê um descarte mais consciente desse material. Mas a gente sabe, né, que é, essa questão mesmo da obsolescência programada, eles lucram muito com isso, porque eles já sabem que eles reaproveitam tudo, né, depois desses produtos e acabam tendo, vamos dizer assim, um segundo lucro em cima desse mesmo produto. Aqui, quando a gente fala, né, da obsolescência programada, as lâmpadas batem recorde que antes as lâmpadas duravam muito, hoje elas têm uma quantidade pequena de horas para poder durar, baterias, né, relógios, pilhas, essas coisas, a maioria desses aparelhos têm essa preocupação. Outra coisa é que essas indústrias têm que produzir mais, poluem mais, e boa parte desse material leva muito tempo para se decompor, que acaba contaminando o solo, contaminando as plantas e, por consequência, contaminando os seres humanos. Então, o jeito é a gente trabalhar no processo de reciclagem, que além de ser bom para o ambiente, também pode gerar lucros. Bom, será que a globalização é para todos? E aí? Será que é para todos? Depois de falar isso tudo, acho que você já é bem espertinho, a gente sabe que a globalização está aí para todos, mas ela não é para todos. Tem gente que não tem nenhum radiozinho, aquele rádio de pilha, vamos dizer assim, né? Nem a bateria, da época que a gente chamava de pilha ainda. Tem gente que não tem, por quê? Porque não tem nenhuma forma da informação chegar lá, que nunca acessaram, vamos dizer assim, nada, nenhum celular, nenhum e-mail, nada. Então, tem gente ainda desse jeito e tem também as pessoas que vivem em meio a toda essa tecnologia e também não pode usar porque as condições econômicas não permitem. Embora ela esteja envolvida nesse mundo globalizado, infelizmente, a globalização não é para todos e ela também não enriquece todos, são poucos os que enriquecem com ela. Então, aqui, só para vocês entenderem, quando a gente fala da festa da globalização, os mais pobres, os mais necessitados, eles têm um local específico nessa festa, né? Então, eles entram pela área de serviço, eles praticamente mantêm essa festa funcionando, são as pessoas que vão dar lucro para essas grandes empresas, que vão dar lucro para essa situação toda, mas eles não estão inseridos nessa festa, como, vamos dizer assim, os convidados, eles entram pela área de serviço, infelizmente, né? Então, chega na nossa hora da revisão, a globalização, é esse momento que a gente está vivendo agora, na qual você pode, né? embora dizer assim, viver no seu país, ter informação de qualquer outro país, de qualquer outra pessoa, conversar, que você pode, por exemplo, se transportar, viajar, né? Até viajar virtualmente também, para conhecer outros lugares, e a gente tem esse momento aí da economia, em que todas essas transações, que aí já junta, né? A globalização com a mundialização, esse momento aí da economia que a gente faz as diversas transações econômicas, ali, ó, na palma da mão, se você precisar sair para qualquer outro lugar, tudo na maior comodidade, eu posso comprar uma série de coisas, conversar, posso aprender, né? fazer N coisas aí, utilizando, né? Esses elementos da comunicação global, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, eu sei que a gente poderia aqui falar de uma infinidade de coisas, mas o nosso tempinho, né? É contado. Um beijo, né? Para vocês, obrigado por ter ficado até agora, e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, corre lá no canal, e vai assistir, não deixa de curtir as aulas, tá, gente?